Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. Tema da semana, uma indústria que tem como missão gerar valor à qualidade de vida das pessoas. Estou me referindo à indústria ótica. E para falar deste tema, está conosco o presidente das óticas Carol, Ronaldo Pereira. Ronaldo, é um prazer recebê-lo no Giro Business. Você, então, como presidente das óticas Carol, uma rede com mais de 700 lojas, que emprega diretamente mais de 4 mil pessoas e que tem como perspectiva um faturamento para 2014 da ordem de 580 milhões de reais. Sem falar no seu plano de expansão, que se bem executado até 2017, atinge a meta de mil lojas, se tornando a maior rede ótica do mundo. Sendo assim, muito bem-vindo ao Giro Business. Eu que agradeço, Sérgio. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Que a gente tenha uma semana proveitosa e a gente discuta mais sobre o setor e que os seus assinantes passam a entender um pouco mais sobre o mundo ótico. Ronaldo, me preparando para esse bate-papo, eu me deparei com um tema bastante importante que me chamou a atenção. Segundo dados, existem no Brasil hoje aproximadamente 135 milhões de brasileiros que necessitam de alguma correção ótica. De fato, tem problemas de visão. Mas que, porém, apenas 40 milhões de pessoas, de brasileiros, utilizam óculos para corrigir essa deficiência. Deixa uma reportagem que fala mais a respeito, para a gente discutir como encontra-se esse cenário. Dados da bióptica revelam, no Brasil existem 135 milhões de pessoas que necessitam de algum tipo de correção visual, porém somente 40 milhões são usuários de óculos de correção. Já uma pesquisa do KRC Research, feita em 11 países, incluindo o Brasil, aponta que cerca de 70% das pessoas preferem abrir mão de 10 anos de vida a perder a visão, porém, menos de um terço destes vão ao oftalmologista na frequência necessária. A pesquisa mostra ainda que 44% dos participantes acreditam não precisar de exame oftalmológico, a menos que haja um problema, e 42% entendem que se podem ver é porque os olhos estão saudáveis. Ronaldo, a que fatores podemos atribuir a esta grande resistência que existe por parte da população, de forma geral, a exercer um exame de oftalmologia e, por fim, atender e exercer a correção visual, melhorando, por exemplo, a sua qualidade de vida. Esse é um tema complexo, Sérgio. Um tema complexo porque você envolve cultura, primeiro passo, né? Você envolve cultura, nós estima-se aí alguma coisa em torno de 15 mil oftalmologistas. Eles são concentrados nos grandes centros, nas grandes capitais. Então, você tem o interior descoberto ainda dessa posição. Então, há uma falta de receita. Hoje, você pega na parte médica, você tem o interesse primeiro em cirurgia, depois você tem a parte de procedimentos, a parte de preventivo, e, por último, você tem a parte de receitas médicas. Então, fora a falta da cultura do consumidor em buscar, ainda depois tem as prioridades dentro da parte oftalmica do negócio. A gente acha que esse é um índice bastante importante, porque nós devemos ter um dos maiores problemas nos índices de repetência das crianças deve ser, por com certeza, falta de visão. As crianças não devem saber que enxergam, obviamente não conseguem estudar e, consequentemente, repetem. Então, a gente tem isso também na parte de empresas, na parte do emprego, quer dizer, a produtividade, quanto se deve perder de produtividade pelo fato da pessoa não enxergar e não saber. A gente está com alguns projetos junto com o CBO, para que a gente consiga implementar o exame obrigatório oftalmico na admissão. Então, assim, a gente acredita que isso precisa ser coberto. É um problema de saúde e o varejo está preparado para suportar e receber essa gama de novos consumidores. A gente precisa montar uma equação para que isso seja interesse de política pública, de fazer realmente essa prevenção para que as pessoas consigam ir mais aos oftalmologistas. Ronaldo, uma das soluções para corrigir esse grave problema que vem atingindo a população brasileira, que é a deficiência visual e os problemas que ela gera, seria implementar uma solução como existe nos Estados Unidos. E eu estou me referindo ao optometrista, que é a pessoa que fica na loja, na própria ótica, e lá ela faz os exames, identifica a deficiência e já sugere, então, o diagnóstico. Por que o Brasil não implementa esse modelo, dando agilidade, dinâmica e, assim, curando, ou seja, melhorando a qualidade visual das pessoas? Isso é uma questão bastante complexa. No Brasil, o optometrista é um dos poucos países que o optometrista não é oficializado. Isso é uma lei federal. Apesar de a gente ter vários formados na parte técnica e já em algumas faculdades em optometria, e muitos trabalham de maneira ainda não 100% autorizada, vamos dizer, por uma lei federal. O optometrista, nos Estados Unidos especificamente, Sérgio, ele é uma figura montada para fazer óculos. No Brasil, hoje e depois, caso seja uma patologia, ou seja, necessidade de uma cirurgia, ou algo parecido, isso é encaminhado ao oftalmologista. Aqui não. Aqui toda a parte médica do processo fica dentro do oftalmologista. A gente acredita que a situação precisa ser solucionada. A gente já está sentando junto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, junto com a biótica, junto com alguns representantes, onde a gente está chegando, tentando chegar a alguma conclusão de que ou o oftalmologista, junto com o governo, entende que precisa aumentar a sua expansão, fazer mais receita, ou o optometrista vai chegar em algum momento e aí esse espaço vai ser ocupado. Porque há uma carência, como você colocou, muito grande, segundo dados da própria biótica, de pessoas que precisam usar. E uma das respostas é que ela não consegue acesso, porque vai marcar uma receita, a receita só tem para dois meses. Então, assim, isso é um problema de saúde pública. Vai além da nossa vontade. Ronaldo, realmente um problema muito sério e que eu fiz questão de promover aqui no Giro Business, para que as pessoas tenham consciência da deficiência da saúde pública, também no que tange a oftalmologia, ou seja, a qualidade visual das pessoas que interferem nos seus estudos e depois na sua vida profissional. Ronaldo Pereira, presidente das Óticas Carol, é um prazer recebê-lo aqui. Ronaldo, que continuará conosco durante toda a semana e que amanhã pontuará o tema Informalidade, Pirataria, que interfere diretamente na indústria ótica do país. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Salvação e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL